Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o KKiFareguru Sejam bem-vindos a mais um vlog meu aqui do canal E hoje vai ser um vlog um tanto interessante referente a Como fazer crescer barba e cabelo na sua calvície, certo? Mas não, não é referente a esse produto que vocês estão vendo na tela, tá? Até é uma contradição, né? É algo que não vale a pena vocês comprarem e eu vou estar explicando o porquê, certo? Aqui diz que 3 meses de tratamento, R$240, tá? Comprando esse tal de Blend, ok? Pra fazer crescer barba, barba falhada, etc Aí eu fui no Google, né cara? Você tá na internet é verdade, mas enfim Eu fui no Google, não fui pesquisar em livros nem nada Encontrei um site aqui bem interessante Onde eles informam dois produtos Até porque o que acontece? Infelizmente o Blend Eu tentei procurar, tá? A fórmula química dele, cara Os ingredientes do Blend E realmente não tem, cara Sério, eu tentei ver aqui o Blend fazer crescer barba, etc E cara, não tem Bizarro, né? Os caras não colocam os ingredientes Ou bula, né? Blend, barba, bula Cara, eu não achei Então assim, não é um remédio, tá? Mas o que acontece? Não tem como você saber qual que é Né? O... O negócio aqui do Blend Aí o que acontece? Eu fiquei pensando assim, cara Né? Enfim Aí... Não tem Só falaram que era... É um... Um hidros... Um... 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 Um óxido... É... Do Blend ali Que eu não entendi direito Tá? Ele tem até aqui, ó Nos kitzinhos deles aqui Caro pra caralho essa porra aqui E... Diz que assim A nutrição natural é fisiológica do bulbo capilar Eu já vou falar um pouco sobre bulbo capilar Tá? Mas eu vou trabalhar um pouco De dar uma de cientista aqui É... Hidroalcoólico vegetal, cara É um extrato hidroalcoólico vegetal Tá? Que estimula, que nutre Né? Um monte de... Desculpa aí, cara Um monte de baboseira, tá? Ele coloca aqui, só que é... Tocoferol, tocotrienol Age como antioxidante Inibindo a periodicção lipídica Causada pela exposição aos arraios Vitamina E Cara, bem coisinha de cosmético, cara Tá? É... O que que acontece? Esse produto aqui funciona Algumas pessoas dizem que usam o que funciona Tá? Eu questionei aqui, ó Só faltaram o que consta Cadê a bola do produto Porque daí as pessoas vão começar a fabricar isso daqui Mas calma lá Existe um vídeo do rapaz também Na internet aí Que... Cara, por que que tá Esse barulho chato aqui, cara? Meu Deus do céu, cara Isso daqui Eu vou fechar aqui Porque ele tá me doendo ouvido O que que acontece, galera? É... O bulbo capilar Eu procurei aqui Ele funciona da seguinte maneira Tá? Eu já vou... Bom, eu vou fazer o seguinte Então, antes de explicar sobre o bulbo Vou explicar aqui o nome dos produtos Que você deve usar Tá? Primeiro é o laticê Mas use por sua conta E risco Se você derramar na pele Ou outro lugar que não deve Vai crescer pelo Então azar é o seu Tá? Então assim É... Esse laticê Era um produto pra usar como colírio Na verdade ele é um colírio Pra glaucoma Pra aumentar a pressão Dos olhos, tá? Mas ele acabou caindo no cílio Das pessoas Geralmente das mulheres E o que aconteceu? Ele começou É deixar Os cílios Maiores E ia crescer os cílios Mais grossos Ou seja Bulbo capilar O cílio tem bulbo capilar ali Tá? Aí Né? O cílio aumentou o volume A mulherada ficou ali E etc Só que daí Eles simplesmente acabaram Transformando esse laticê Pra você aplicar, galera Aplicar nos cílios E tomar cuidado extremo Pra não Cair na vista Senão vai afetar a sua visão É óbvio, né? Vai aumentar A pressão do olho Vai afetar a sua visão, tá? Eles começaram a vender Né? Isso daí Certo? Porém existe outro produto Também chamado Bimatoprosta É um nome bem feio, né? Mas O Bita O Bimatoprosta Junto com o Laticê Eles fazem crescer pelos Na sua cara Ou pelos Onde tem bulbo capilar É óbvio que na palma Da sua mão Não tem bulbo capilar Cara Então Você pode passar Na palma da mão Que não vai crescer pelo Agora Onde tem bulbo capilar Onde já nascem Alguns pelos Se você colocar Esse remédio ali Aplicar ele Fazer um tratamento Específico Vai crescer pelo, tá? Mas se você parar O pelo talvez Volte ao normal Ou não, né? Enfim Tá? O outro produto aqui É chamado também De Minoxidil Tá? Então Anotem esses três nomes Minoxidil Bimatoprosta Bimatoprosta E Laticê Tá? Que é o Bimatoprosta 0,03% Tá? Então na verdade Você vai ter só dois produtos Tá? Ou Bimatoprosta Ou Minoxidil Eles fazem crescer pelo Ou seja Eles vão fazer crescer Barba Sim Vai fazer crescer barba Porque ele age No bulbo Então agora Vamos um pouquinho aqui Esqueça esse produto aqui Que é bem mais caro 30ml Cara Tipo R$66 Na farmácia Cara Você paga R$30 Por 30ml Disso daqui Que tem o mesmo efeito Sabe? Tem o mesmo efeito Tá? Vamos falar um pouco Sobre o bulbo capilar O bulbo capilar Galera Ele é feito Por quatro fases Anagena Catagena Telogena E o reinício Da anagena O que que acontece? O bulbo capilar Na anagena Ele vai lá Demora Em média Para crescer cabelo Ele fica crescendo Cabelo De dois a três anos Podendo chegar até sete anos Um único bulbo Você tem vários bulbos No cabelo E nos seus pelos faciais Ali do rosto Por que que eu estou Explicando isso daqui? Porque se você tem calvície Você tem problema No teu bulbo capilar E eu já vou explicar O que que causa calvície E talvez como melhorar E também no rosto O que que você vai fazer? Com esses produtos Eles vão abrir o bulbo capilar E eles vão tratar E vão fazer o bulbo capilar Dar uma acelerada Ali no bulbo capilar Lembrando que para pelos galera E tem a ver um pouco De DNA também Então assim A fase Da catagena É onde o pelo Começa a voltar para dentro Ou começa a morrer Ou se desvencilhar Do De fato aqui Da corrente O bulbozinho Começa a ir para fora E para fora E ele vai indo E vai morrendo Até que Aconteça o reinício Da anagena Aonde O bulbo começa A nascer de novo E o pelo cai E começa a crescer De novo Um novo pelo Isso pode acontecer Usando esses produtos? Sim galera Pode Crescer Usando esses produtos Sim Tá Então assim É paciência E você fala Ah eu coloquei na minha barba Caiu meus pelos da barba Calma que vai crescer de novo Relaxe A não ser que você esteja sofrendo Muito estresse Mas enfim Eu já vou explicar sobre isso Então o que acontece Eu vou deixar esses links aqui Sobre o bulbo Sobre como funciona Mas eu só estou tentando resumir Aí assim O que causa A questão da calvície Além de ser genético O que acontece Esse processo Né Da Esse processo aqui Da anagena Até A telogena Ele é encurtado E ele não consegue fazer O reinício da anagena Muito rápido Por que? Porque Provavelmente Você está estressado O seu couro cabeludo Ficou um pouco mais fino Então ele não consegue fazer isso Então ele não consegue nascer de novo E o que que você recomenda Assim Pra deixar teu couro Do cabelo mais grosso E O que que os médicos Recomendam também Pra deixar Né É Essa questão Mais Crescer os pelos Eles recomendam esse primeiro produto Que eu tinha falado lá E também É Em alguns lugares Aqui temos uma imagem abaixo Em alguns lugares só Esses folículos Serão afetados Tá Então Tem pessoa que tem calvície De várias maneiras Certo Até No cabelo inteiro Que é o último caso aqui Tá Então o que que acontece É Fechou ali os receptores Você teve um calvície Por DNA Ou por estresse E você quer crescer cabelo de novo Você vai ter que fazer esse tratamento Pra sempre Pra vida e toda Minoxidil Tá Aqui eles informam outro produto Outro medicamento Certo Que é chamado Finasterida Que ele é o inibidor ali Do testosterona Em D-Hidrodostesterona Que é o DHT Que faz o que Quando você tem excesso De testosterona No teu organismo Nós homens Quando nós temos excesso Excesso Muito Começa a cair cabelo Certo Ágodo Mas o cabelo Não é girado É Do hormônio masculino Cara Tem gente até Por que que eu até Ia Falar isso com vocês Porque Quando você Tem muitas pessoas Que pensam Em pegar Anticoncepcional Moer E passar no rosto Só que Anticoncepcional Tem tanto Um pouco de testosterona Quanto Estrogênio Que é o hormônio feminino Então Você fez isso Daí Começou a nascer Peitinhos Que era Pare Ah mas eu vejo Que aquelas pessoas Aquelas mulheres Começam a tomar Testosterona E elas começam a crescer Barba É um tratamento Químico Elas tem menos Testosterona Que os homens No organismo Mas se você Homem Começar a tomar Testosterona Sendo que Teu corpo Já tem uma Quantidade certa Claro Se você tiver Deficiência De testosterona Você vai no médico E vê A dosagem De testosterona Que você tem que comprar É óbvio Que daí tua voz Vai ficar mais grossa Se teu queixo vai engrossar E os teus pelos vão cair Se você tiver com excesso Lembrando que tudo em excesso O corpo elimina Mas mesmo assim Ficam sequelas Então testosterona Eu não recomendo Eu recomendaria O minoxidil Que é mais interessante E aqui Outro medicamento Para calvície É a finansterida Mas ela tem aqui É feito colateral Ela reduz A queda de cabelo Se continua caindo mais Enfim Só que aqui O que que acontece Como é químico E você tem que tomar Um negócio É uma droga Então é meio Complicado Você usar Essa finasterida Eu não recomendo Essa parte aqui Então assim Você vai no médico E se você tiver Com uma calvície Se quiser se curar Enfim Também existem Outros tipos De queda de cabelo Mas assim O que eu vi Que deu mais efeito Para crescer barba Até que tem relatos Aqui Menos esse blend Vou até fechar Essa porcaria É realmente Você usar O bematoprosta E usar lá O minoxidil Tem vários vídeos No youtube Também falando Sobre o minoxidil E Como que você Vai aplicar ele Cara São três gotas Você pinga na pele Assim No rosto E vai espalhando Onde você quer Que cresça a barba Se você já tiver Uma barba Grande E ela tiver falhada O que que eu recomendo Para ficar melhor Assim Se você passar Com a tua barba grande Vai ser mais difícil E você vai desperdiçar produto Porque é caro São 30 ml Só Entendeu 30 ml Cada gotinha Tem 1 ml Ou seja São 30 gotas Você vai colocar Três por dia O remédio vai durar Um mês É você Raspar a tua barba E Passar ali Onde você quiser Cuidado para não Passar na maçã Do rosto Se você passar Na maçã Do rosto Você vai ficar Que nem esse cara Aqui Então tomem cuidado Para não passar No nariz Etc Entendeu Que a gente tem Folículos aqui Claro Ser um homem Lobisome Não é ruim Isso serve para mulheres Também que querem Voltar a crescer A sobrancelha Elas podem aplicar Na parte da sobrancelha Sempre uma camada fina Que vai começar A crescer pelo Assim também Galera Minha barba Ela é falhada Tá Aqui eu tenho Várias fotos Assim Minha barba É parecida com isso daqui Eu já vou mostrar Na câmera Ou seja Ela cresce aqui Não fecha Aqui o cavanhaque E fica esse bigodinho Só que Agora vocês vão ver Aqui Eu vou mostrar Na câmera Deixa eu colocar A câmera para vocês Tá É aqui Vamos ver se vai dar certo Beleza A câmera está com delay Na voz Eu vou tentar arrumar Porque Se vocês perceberem Deixa eu ligar a luzinha Ela tem uma luzinha aqui Eu não sei mexer muito Beleza O que acontece Eu tenho falha Aqui Que não fecha Minha barba Falha aqui E aqui no rosto Ou seja Aqui não fecha E aqui na mandíbula Né Nessa parte aqui Aqui também não fecha Tá Então assim Eu tenho esse problema Minha barba faz um mês Que eu não faço ela Então você fala assim Ó Tua barba Tá grande Tá volumosa Teu cavanhaque Mas cara Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar para vocês aqui Se eu puxar Ela tá falhada Ou seja Ela não fecha Tá Então assim Aqui ó É uma ilusão Né Você vê que ela é falhada Diferente De algumas barbas aí Deixa eu mostrar aqui para vocês Diferente por exemplo Dessa barba aqui Né Ou dessa barba aqui Qual que é a vantagem E a desvantagem De você usar esses produtos Você vai estar Abrindo o folículo O capilar Né O bulbo capilar Você vai estar fazendo ele trabalhar E o que vai acontecer Você vai ter mais trabalho Para fazer barba Futuramente E você vai estar alterando Ali um pouco O teu DNA E tua genética Para a questão De barba Tá Ah isso é bom Isso é ruim E não é Mais ou menos Cara Como que você vai fazer Para fechar o folículo Depois Boa pergunta Se estressando Se estressa aí Que daí o folículo Vai ficar fechado Tá Ah mas eu já tenho Barba natural E etc Cara Como eu falei É questão do folículo capilar Algumas pessoas Realmente É Tem Uma Uma barba Que A pessoa quer se livrar Né Da barba e tal E tem outros Que simplesmente Querem ter aquela A barbona e etc Você cara Tem que lembrar Que você uma vez Que consiga deixar A barba grande Se você parar De usar o produto Não tem problema Você vai usar ele só Para desenvolver O teu É Teu capilar Entendeu Só isso que isso vai acontecer Tá Depois de um tempo Tem o reinício Aí se você não usar mais Provavelmente Você não vai mais crescer Ah mas eu tenho que usar Isso para a vida inteira Bom Para a calvície galera É interessante Se você quer voltar A crescer cabelo Então você vai ali E usa Tá Ah não adianta Usar mais do que Três gotas Então você usa lá O minoxidil Certo Eu vou deixar o link Aqui da barba Vic Que eu achei bem interessante É quimicamente comprovado Para que que funciona Ele age direto Aí No bubu capilar Eu sei Que talvez esse vídeo Tenha ficado meio confuso Meio complicado De entender Né Mas Se você chegou aqui Curta Compartilhe E faça os testes Por si só Ah Gudo Mas se eu derrubei No meu ombro Vai crescer pelo No meu ombro Que nem eu falei Aonde tiver bulbo capilar E se ficar aplicado Por um tratamento De um mês Você vai ver Que sempre você Tá derrubando É O minoxidil No teu ombro É óbvio que teu ombro Vai crescer Barba Entre as pelo Né Folículo capilar Ah mas eu posso Colocar na minha careca Vai crescer pelo Que nem eu falei Vai crescer cabelo E Ah Pro couro cabeludo É bom Vocês fazerem Eu sei que pode ser Meio Meio serais Mas fazer hidratação Do couro cabeludo Geralmente com óleo de coco Tá E óleo de amêndoas Tá Hidratação do couro Sim gente A gente tem pele Nossa pele é couro Como é que você faz Pra hidratar o couro Passando graxa Não dá né galera Pra passar graxa na cabeça Se você quiser passar graxa na cabeça O problema é seu Tá Então tá aí Minoxidil Né Ou Bimatroposta Bimatoprosta Bimatropo Bimatoprosta São os dois produtos Que dá pra usar De igual pra igual Tá É interessante aqui Que diz na bula Use uma vez por dia E realmente cara É três gotinhas Espalhou ali no rosto Não sei o que é E tal Que cresça tua barba Beleza cara Acabou Aí só vai passar no dia seguinte Você pode usar O Bimatoprosta Junto Com O Minoxidil Minoxidil É um investimento A mais Eu acho desnecessário Certo Realmente eu acho desnecessário Você usar os dois Mas qual Que você recomendaria Cara Pra um negócio Mais de imediato Assim O Minoxidil Tá Ele tem um efeito No bulbo capilar Melhor Ah Depois que cresceu a barba Eu não tô mais usando Minoxidil O que eu tenho que fazer Cara Daí você tem que cuidar Da barba Tem que cuidar Da pele Ali Do couro Entendeu Até aí Beleza Agora Eu cresci um monte de barba Mas começou a dar problema Galera Tem pessoal aí Que tem Foliculite Tá Então Isso é bem Agravante Tá Que é Os poros da barba Fashion E fica um monte de ferida Até pode gerar ali Algo que parece Acne Ou eczema Isso é bem complicado Eu não recomendo Que são essas bolinhas aqui Ou seja O folículo Ele tá entupido Tá Então se começar a crescer barba Do nada ali O que que é ideal Pra fazer isso Limpeza de pele Mas como que você Vai fazer Uma limpeza De pele Na parte De foliculite No queixo E etc Geralmente é por causa De acne E é por causa De oleosidade Então Se você tava Aplicando óleo de coco Ali na tua barba E etc É bom você Interromper na pele Hidratante pra pele Funciona Aquele hidratante Creme de barbear Ou Até Como é que é o nome agora Esqueci Tem um Ah Aquele lá Que passa lá Quando você Vai no sol Esqueci o nome Pra você Não Queimar a pele Não é o bronzeador Protetor solar Tão simples Isso Você vai usar um protetor solar Que ele também vai hidratar Certo Ah mas e se eu estourar Eu posso estourar Com a agulha Esse esporinho Que fica aqui Da barba De crescer Então essa é uma consequência Tá O que que acontece Bom galera Aí Se você tiver muito E tiver desgraçadamente É bom vocês irem no médico Tá Se você ficar com Agressividade De foliculite Na tua barba Que você Ah eu tava usando um produto Que eu vi no youtube E agora Eu tô com esse problema Bom Aí É o pelo Que tá tentando sair Você pode tentar Ir devagarzinho E tal Dar uma furadinha Com a agulha Tá Mas assim Tomem cuidado Não vão passar Não vão raspar Com gilete Senão você vai ficar Todo sangrando ali Vai ficar uma merda Entendeu Aí Ferrou tudo Sabe Então assim Eu tô tentando achar aqui Ah O negócio aqui Mas eu vi que não Que não vai dar boa Aqui ó Foliculite Tem até pomada É isso daqui O que acontece Que a tua pele Fica toda assim Zoada e tal Porque o pelo Ele Não sai Pra dar pele Aí assim Você vai ter que Passar Entre aças Passar uma unha E tal Não sei o que Mas Que nem Tem pomada Entendeu Assim ó Porque Tem aqui Até um nebacetim Porque Cara O pelo tá tentando sair E Juntou a gordura Entendeu Na glândula Você basta ali E fica assim Realmente ó É ruim É feio De ver Mas cara Pode acontecer isso Entendeu Pode acontecer isso Mas tome cuidado Porque inflamou Já era Você vai ficar com a tua pele Toda assim Zoada Ah mas isso é ruim Cara Usa pomada Vai no médico Entendeu O médico vai receitar E realmente É porque o pelo Ele encrava Ou seja Era pro pelo Sair ali Ele não tá saindo direito O organismo Acha E simplesmente Funciona assim Mas nada que Alguns anti-inflamatórios Ou o que acontece O pelo vai nascer E o pelo encrava O pelo fura A pele Então não é algo Tipo grave Assim Oh meu Deus Eu sei o que Entendeu A foliculita É mais ou menos isso O pelo entra Dentro da outro lugar Que não deveria entrar Aí você vem aqui Puxa o pelo Pronto Sarou Entendeu Você vem aqui Sei lá Com uma agulhinha Ou com uma pinça Ah claro É pelo por pelo Entendeu E daí já era Mas procure mais Se você tiver foliculita Aí como curar Ah mas eu quero acabar Com uma barba Eu quero exterminar A barba Não quero mais ter a barba Bom Aí o que que seria É Interessante Pra você Exterminar Essa questão Da barba Além de não fazer hidratação Deixar ressecar E pra fechar os poros Sempre gelo 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 É óbvio que Vai chegar um tempo Que você vai acabar matando Ou também você pode Não quer ter pelo Cara Você vai ter que puxar É doloroso É Puxar um por um Dos pelos Até matar a raiz Do bulbo Entendeu Eu não recomendo Isso daí Sério Se você tem pelo ali Você pode afinar E etc Algumas pessoas Tiram a laser Entendeu Então Meio que assim Paciência Tá Aqui outro exemplo Tipo Tua pele tá muito oleosa Vai muito Oleosidade E o pelo Não consegue sair Então se só estoura Claro vai ficar uma porcaria Na tua cara Mas fazer o que Né O ideal da foliculite É simplesmente Você dar um jeito De passar anti-inflamatório Aqui você tem as bolhas De gordura Eu Geralmente Cara Eu meio que tipo Estouro assim Uma ou outra Mas é meu rosto Eu não vou recomendar Que vocês estorem Vão no médico E passem Produtos Né E por aí vai Certo Pra quem quer Tirar o pelo Da cara Ou diminuir Deixar o pelo Mais fino Aí tipo Paciência Né Não use Esses produtos Uma vez que Cresceu tua barba Você tem que tentar Arrumar um jeito De matar O bulbo capilar Matar O bulbo Da barba Também Você vai pro google Aqui da vida E já era Entendeu Não adianta Você Eliminar com laser Não vai dar certo Aqui ó Várias pessoas Querendo saber Como matar o bulbo Porque assim Pra você parar De crescer barba Realmente você tem que Matar o bulbo Da barba Ah mas eu coloquei Ali Pó químico Coloquei Deixa eu pentear Meu bigode Aqui Coloquei Sei lá Cal Taquei alguma coisa Na minha cara E etc Cara É só ir cortando A barba Ou puxa Cara vai doer Pra caramba Entendeu Geralmente tem alguns ácidos Também Mas eu não recomendo Nada Então assim Vai no médico E procura um jeito De você matar O bulbo Tá De você não fazer O bulbo Da tua cara Fazer mais pelo Entendeu Então realmente Tem isso Outras pessoas Com 13 anos Tem aquela barba Gigante Aí Paciência Né cara Entendeu É E é isso Eu acho No vídeo aqui Certo Que eu queria explicar Pra vocês aí Sobre Os milagres De quem tem calvície E o Minoxidil Tá Então é isso Não usem O finasterida Ou você usa Minoxidil Que é a mesma coisa Do que o Bimatoprosta Não é a mesma coisa Mas é a mesma coisa Que o Laticê Certo Então assim Lembre Quer ter barba Aguenta as consequências Não quer ter barba Não usa esses produtos Ah eu quero curar A calvície Aí você usa ali O Laticê Combinado com É O Minoxidil Eu vou deixar Todos esses links Se bem que eu acabei De fechar o link ali Eu vou deixar Esse link aqui Pra vocês aí Dar uma pesquisada E saber melhor Como é que funciona Se vocês querem saber mais Sobre bulbo capilar Aí É Vocês pesquisem Mais no google E vejam em livros Tá Obrigado por ter assistido O vídeo até aqui Até o próximo E falou Do 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 Tchau